Introvertendo, um podcast onde autistas conversam. Um olá pra você que escuta o podcast Introvertendo, que a cada 10 episódios, um é sobre música. E hoje, pra discutir música, nós trazemos as pessoas que mais se interessam por música, que a gente conhece, em torno do podcast, pra poder falar sobre o Britpop. Meu nome é Thiago Abreu, e na guerra das bandas de rock alternativo dos anos 90, né, considerando principalmente o Oasis e Blum, eu prefiro Radiohead e Many City Preachers. Eu sou o Luca e, sinceramente, eu prefiro nenhum. Eu sou o Pedro Henrique, e entre todas essas bandas, minha favorita é, claramente, o Oasis, porque não tem nem discussão sobre qual banda é a maior do Reino Unido, depois dos Beatles. Ok, acho que vai ter muita discussão. E se você não acompanha o Introvertendo, o nosso site é introvertendo.com.br. Lá você acha links pra todas as nossas redes, Facebook, Twitter e Instagram. Lá também você encontra os nossos links de apoio, caso você queira patrocinar a gente no Padrim ou no PicPay. E lá também você pode encontrar o nosso canal no YouTube. No YouTube, nós divulgamos os nossos episódios, além das plataformas digitais, costumeiramente, do podcast, e uma versão alternativa pra quem tem problema de concentração, pra quem tem problema de sensibilidade auditiva. Lá você encontra todos os nossos episódios e também vídeos. E se você quiser fazer qualquer crítica, qualquer feedback ou falar sobre os nossos episódios, envia um e-mail para ouvinte.com.br. E se você quiser fazer um contato institucional com a gente, o nosso endereço é contato arroba introvertendo.com.br. Então, pra gente falar sobre o Bridge Pop, inicialmente a gente precisa fazer um contexto histórico, né, de certa forma. Todos os nossos episódios sobre bandas e artistas aqui no Introvertendo, até agora partiram de artistas mais antigos, mais setentistas, né. Nós falamos de Beatles, nós falamos sobre Fleetwood Mac, nós falamos sobre Pink Floyd, Queen. E o Bridge Pop vem de uma origem um pouco mais tardia em relação a esses artistas, né. A referência, obviamente, é o Reino Unido, não só a Inglaterra, mas também o país de Gales e a Escócia, né. As bandas vieram desses diferentes territórios, mais ou menos aí no início da década de 90. Mas a principal tensão, né, que eu acho que existe quando a gente vai falar sobre Bridge Pop, é se o Bridge Pop é realmente um movimento ou se ele foi uma coisa muito mais midiática e industrial da música. Qual a opinião de vocês? É um movimento ou foi uma coisa mais industrial? Cara, eu não diria nem necessariamente industrial, porque isso dá a entender que é uma larga escala e tudo mais. Parece muito mais só um movimento comercial mesmo. Uma espécie de... Todo mundo na época viu que ia dar dinheiro, todo mundo na época tentou, não deu tanto dinheiro que eu imaginava, mas deu certo. E talvez mais comercial no sentido de crescido pela imprensa britânica do que qualquer outra coisa, tipo, motivada realmente como uma posição ao Grunde ou algo assim que a gente sempre lê por aí. Eu acho que teve muita influência da imprensa em si, mais do que qualquer outro ódio aos americanos e tal. Eu tenho a impressão de que o Bridge Pop, ele é muito mais algo de comportamento do que necessariamente musical. É claro que existe uma origem musical no Bridge Pop, ele é designado ali do movimento Madchester, que principalmente era do Stone Roses, que lançou apenas um disco e depois não conseguiu fazer mais nada relevante. Mas tinha muito aquela coisa da volta ao passado. Tem um jornalista brasileiro que, pra mim, é um dos melhores jornalistas quando o assunto é música, que é o Ricardo Alexandre, e ele disse uma vez numa entrevista de que o Bridge Pop foi o primeiro movimento, digamos assim, na história do rock, em que, ao invés de você olhar pra frente, você começou a olhar para o passado. O Bridge Pop foi o início dessa cisão, assim, né? Se hoje a gente fala da galera que pensa no rock clássico, né? Aquela galera que não consegue ouvir rock que foi lançado depois de 1991, talvez o primeiro movimento que indicou isso, é claro que sobre um outro aspecto, foi o Bridge Pop. E aquela coisa da música dos anos 60, da influência dos Beatles, né? Aquela coisa do ser britânico, isso foi muito forte, muito parcante em todo o movimento. Inclusive, questão política foi muito importante pra isso, né? Porque você teve ali, em 1990, mais ou menos, o fim da época de Margaret Thatcher, um período que deu uma divisão bem razoável entre as classes do Reino Unido, entre o Sul e o Norte, deu o Sul que era a classe mais alta, e o Norte que era a classe mais trabalhadora. Até hoje tem essa diferença, essa disparidade. E é mais ou menos algo que representa a diferença na música Bridge Pop dessa época, né? Você tem o Sul, por exemplo, o Blur, que era uma música que era mais referente à classe média, e o Oasis, a outra principal banda que falava mais com a classe trabalhista mesmo. O contraste entre o que houve entre o Brit Pop e o movimento punk é semelhante ao que houve mais ou menos entre o movimento de contracultura aqui no Brasil, contracultura musical, e o Roberto Carlos. Onde a contracultura, o próprio nome diz, era algo onde tentava questionar, tentava polemizar muitas coisas, e o Roberto Carlos era o lado da mesma geração, quase, mais comercial, mais afável, as classes médias altas, mais tranquilo, tinha questionado muito. Talvez seja uma comparação válida. Eu acho que faz sentido, porque no rock você teve vários movimentos que coexistiram, e muitos faziam oposição a outros. Por exemplo, quando a gente gravou o episódio 40 sobre o Pink Floyd, a gente lembrou sobre as tensões que existiam sobre o rock progressivo e o punk que emergia, né? Porque o rock progressivo era a coisa mais mainstream que se tinha, mais elitizada que a gente tinha pela ação da música, então o vocalista do Sex Pistols fez uma camisa escrita Eu odeio o Pink Floyd. Então você tinha muito disso, porque era a representação mais forte dessa coisa de elite. E o Britpop, em certa medida, conseguiu conciliar isso um pouco com o comportamento, com uma coisa menos ideológica, menos politizada, mas que também tinha alguns artistas um pouco mais politizados ali coexistindo, e tanto é que eu acho que isso colabora muito pra gente não saber onde exatamente o Britpop termina. Quando se fala em Britpop, as pessoas associam as quatro maiores bandas, né? Blur, Wazes, Sweetie e Pulp. Essas bandas, elas carregaram características sonoras bem relativamente diferentes umas das outras, mas elas coexistiram em um ano específico, que foi o auge do Britpop, que foi em 94, mas em 93, algumas dessas bandas já lançaram seus registros de estreia, principalmente o Blur e Sweetie. E eu acho que o Blur foi a banda que realmente inaugurou o conceito de Britpop, que foi logo no segundo álbum deles, na verdade, né? Porque o primeiro álbum deles é de 91, que é um álbum que já não é tão ligado a essa estética do Britpop, né? Foi no álbum de 93, que é o Modern Life is Rubbish, que foi o início de tudo, assim. E eu acho que revelou uma coisa muito significativa, que se revelaria nos anos seguintes, que o Damon Albany é a grande mente da banda. Sweetie, diferentemente aí do Blur e do Wazes, eu acho que também aí, um pouco mais próximo do Pup, tinha influências um pouco diferentes, não era aquela coisa dos Beatles. Eu acho que a principal influência, a principal comparação que faziam, principalmente por causa do vocalista Brett Anderson, era o Bowie dos anos 70. Então, o Brett Anderson, ele primeiro é um cara que tem uma extensão vocal, cara, muito superior ao Damon Albany e o Leandro do Wazes, e ele era uma personagem muito mais polêmica, mais diferente, porque ele era andrógeno, ele se definia pela imprensa como bissexual sem experiências homossexuais, viciado em drogas pesadas, né? Ele desenvolveu um vício pelo crack um pouco tempo depois, e Sweetie tinha uma guitarrista, que era a namorada do Brett Anderson, que depois saiu da banda, ela montou uma outra banda, a gente vai falar sobre isso depois, e entrou no lugar um cara chamado Bernard Butler, que foi um dos guitarristas mais cultuados da geração do bridge pop. Então, a parceria entre Brett e Bernard foi um negócio que foi muito importante no início, e esse álbum deles é muito respeitado, tanto é que a capa desse álbum é muito conhecida, que é a capa que você tem duas pessoas se beijando, mas você não sabe se são duas mulheres, dois homens, ou se são um casal heterossexual. É uma capa que duas pessoas andrógenas estão se beijando. Todas as músicas, se não me falha a memória, são escritas pelo Brett Anderson e o Bernard Butler, os dois formaram essa parceria, e várias dessas músicas estão frequentes, entre os maiores hits da banda, So Young, Animal Nitrate, To Drowners, tem um monte de músicas, esse álbum é quase um semi-greated hits da banda. Só que logo após esse álbum, quando eles já iam fazer o álbum seguinte, o Bernard Butler saiu da banda. Aí isso a gente vai também falar depois. Vamos falar um pouquinho então sobre esse primeiro álbum do Blur, segundo álbum do Blur no caso, Modern Life is Rubbish. O próprio título do álbum já fala um pouco sobre a tendência dele, que é falar sobre a vida moderna, e fazer uma sátira sobre a Grã-Bretanha na época. Fala sobre vulgaridade das pessoas, essas coisas assim. E eu achei um álbum um pouco mais pesado do que os álbuns seguintes do Blur. Não sei se era uma tendência da banda anteriormente, de ter uma tendência mais de punk do que um rock pop de verdade, mas é um álbum que tem uma guitarra mais distorcida, algumas músicas mais altas, mais pesadas, diferente do álbum seguinte, que foi o álbum que a banda estourou em si, que é o Park Life, que é um álbum que a banda já começa a ter uma tendência mais... uma vibe mais rock pop, um pouco mais leve, umas músicas mais calmas, mais baladinhas também, diferente do Modern Life is Rubbish. Até pelo título você vê que ele é mais... procurando a contradição das pessoas, agressivo, como você disse. E como a gente falou, 1994 foi o auge do Bridge Pop, né? Foi o ano em que as quatro maiores bandas desse movimento lançaram discos. O Pump sempre foi a banda mais antiga desse movimento. Eles surgiram originalmente em 1978, fizeram vários álbuns nos anos 80, mas digamos assim que a fase clássica deles começa em 94, como se eles tivessem iniciado ali naquele período. E em 94, eles lançaram o álbum His and Her's. E esse álbum tem aí alguns, vários sucessos da banda, e foi esse álbum que colocou eles realmente no estrelato, porque eles tinham lançado vários e vários discos sem ter conseguido muito destaque. E esse álbum, eles apareceram basicamente como uma banda de estreia. O Blur, por sua vez, ao testar aquela fórmula que funcionou muito bem, né, no Modern Life, lançou o Park Life. O Park Life foi basicamente o disco que colocou eles como a banda mais importante no Reino Unido naquele momento. Porque é um álbum gigantesco, é um álbum com um monte de faixas, e tem vários sucessos nesse álbum, como, por exemplo, Park Life, Boys and Girls, To The End. É um álbum que tem vários hits, e é um disco também muito marcante, né. A capa do álbum é muito marcante, né, que são dois cães de corrida disputando. Eu acho uma capa sensacional. O PH até falou que esse álbum é menos agressivo do que o outro. Você concorda com isso, Thiago? Eu acho que do ponto de vista de diversidade musical, ele é mais diverso, né. Tem algumas coisas nesse álbum que vão numa corrente mais agressiva, mas realmente, eu acho que como um álbum como um todo, ele é menos agressivo. Ele é um álbum que tem mais baladas, né. E as baladas são muito marcantes nesse álbum. Então, eu acho que realmente faz muito sentido. E o álbum seguinte que eles lançariam mantém um pouco disso, né. Você falou das baladas, e aproveitar pra falar que, como eu não sou muito fã dessas músicas mais agressivas, esse foi o meu álbum favorito entre os que eu ouvi do Blur, porque tem músicas muito boas, tipo Tracy Jacks, Bad Head, que são duas músicas sensacionais, lentas, assim, mais lentas do que o normal, menos agressivas. São as minhas músicas favoritas do Blur, na verdade. E é isso. E o Wazes, que depois tornaria a banda queridinha do Breach Pop, lançou seu primeiro álbum ainda, não com todo aquele sucesso, mas o Pedro, que é o fã número um de Wazes aqui, ele pode falar melhor sobre o Wazes. Não, nem tanto, assim, também, não. Eu gosto de Wazes, eu acho um pouquinho superestimada, mas é boa, sim. O Wazes era uma banda que era indie, considerada indie, né, não tinha nenhuma produtora. Foi descoberta em um show, e finalmente lançaram o primeiro álbum deles, que foi Definitely Maybe, lá em 94. E esse álbum já é um álbum um pouco mais pesado, tem algumas músicas um pouco mais pesadas, mesmo como Rock and Roll Star, Shake and Maker, são músicas um pouco mais... mais upbeat mesmo, já tem algumas baladinhas legais, tipo Married Children é legal, uma musiquinha mais tranquila, mas no geral ele é um álbum um pouco mais agressivo mesmo, é quase uma influência de punk, e a banda acabou mudando, mudando nos próximos anos, lançou um álbum no ano seguinte, que não era assim, mas é um álbum que fez sucesso, que lançou o Wazes à mídia, e que começaria a gerar o hype para o próximo álbum, né? Eu acho muito curioso você ter falado sobre a questão das gravadoras, porque eu preciso fazer esse pano de fundo, que das quatro bandas do Brute Pop, todas elas estavam em uma grande gravadora, né? O Pup, ele hoje é distribuído pela Universal Music, que é a maior gravadora do mundo, já o Wazes faz parte do catálogo da Sony, né? E Bloody Sweetie já fazem parte da Warner, que é a terceira maior gravadora, então todos eles hoje têm o catálogo distribuído por grandes selos. Como eu tinha falado antes, o Bennett Butler, ele saiu do Sweetie e foi exatamente durante a produção do álbum seguinte deles, que foi o Dogman Star. Qual que foi um dos principais motivos da saída do Bennett Butler? O Brett Anderson estava muito afogado em drogas, né? E esse álbum, ele reflete toda a tônica, porque ele é o álbum mais perturbador e sombrio da história da banda, ele é o álbum mais sujo, e eu acho que é definitivamente nesse álbum em que eles fazem um caminho que também depois ia ser bem parecido com o Pup, que é de afastar dessa questão da estética do Beauty Pop e ser muito mais uma banda de rock alternativo. Enquanto o Blunt e o Wazes sustentou essa estética por mais tempo, Sweetie já saiu de fora um pouco bem mais rápido. E em 95, então, que foi, eu acho que aí, considerado um dos anos em que o Beauty Pop começa a sua decadência, foi o ano de que três dessas quatro bandas lançaram álbuns, né? O Pup lançou o Different Class, que foi aí talvez o o penúltimo grande álbum deles. O Blunt lança o Great Escape, que é o último disco o Beauty Pop deles, que inclusive é o meu álbum favorito da banda. E o Wazes lança o grande clássico deles, né? Que é o Morning Glory. Pra poder falar sobre 1995, a gente precisa falar sobre a batalha do Beauty Pop. E na batalha do Beauty Pop, eu sei que o Pedro prefere o single do Wazes. Eu publiquei no Twitter isso, né? Sim. Mas é verdade. A batalha do Beauty Pop foi alimentada pela mídia, a gente até falou mais cedo que o Beauty Pop foi uma tendência alimentada pela mídia e nos últimos meses tinha tido uma rivalidade crescente do Blur e do Wazes, né? Acrescido pela própria imprensa britânica, mas frases dos integrantes das bandas tornavam essa rivalidade um pouco mais acirrada. E até que com a influência da imprensa eles decidiram lançar os singles na mesma data não tem a data aqui, talvez algum dos dois possam complementar isso depois, mas eles decidiram lançar cinco dos novos álbuns na mesma data justamente pra ter essa concorrência uma batalha mesmo. O Blur que lançou o Country House e o Oasis que lançaria o Roll With It na minha opinião o Roll With It é muito melhor mas acabou tendo o lançamento dos dois singles e no final do dia o Blur acabou tendo mais vendas com o Country House um álbum que acabou não sendo tão vendido como o do Oasis o What's the Story Morning Glory. Aliás, tem uma frase que dizem que o Blur ganhou a batalha mas perdeu a guerra no final das contas. Exatamente. Mas eu prefiro o Country House é uma das minhas músicas favoritas da banda assim de sempre. Eu achei ela tão chatinha, viu? Assim, eu não sou o maior fã de Blur também não então é um pouco tendencioso essa opinião. Não se fez querer ver o resto da discografia da banda mas eu gostei da música como só ela. E os dois singles foram lançados em dia 14 de agosto de 95, né? Foi o grande auge. Mas aí, qual que era a principal barreira do Blur, né? Era o sucesso nos Estados Unidos. O Oasis conseguiu isso, né? Eu acho que a grande barreira do Britpop foi essa. Conseguir transcender o território britânico com seus costumes britânicos com seu comportamento britânico e o Oasis conseguiu ser esse fenômeno de massa fora do Reino Unido. E aí que foi o grande pontapé deles. É, parece que enquanto o Blur e o Oasis mantinham uma rixa uma briga pra ver quem seria o rei do Britpop, o movimento do Britpop acabou se despedaçando e eles nem viram, né? É, eu acho que faz todo sentido. Pra falar um pouquinho sobre esse What's the Story Morning Glory, eu acho que vale a pena voltar um pouquinho no tempo e lembrar de quando o Noel Gallagher deixou a banda pela primeira vez em 94, depois de lançar o Definitely and Maybe. É, claro que a gente sabe que hoje o Liam e o Noel são brigados e tal, mas essa relação já é conflituosa desde 94 lá quando gravando o What's the Story quando na verdade uma turnê na América nos Estados Unidos antes de gravar o What's the Story Morning Glory os dois tiveram uma confusão o Noel Gallagher saiu da banda por algumas semanas e ele fala numa entrevista depois que ele deveria não ter voltado pro Oasis porque daí ele teria gravado o What's the Story Morning Glory e teria todo o dinheiro só pra ele que é clássico dos Gallagher esse egoísmo e mãe eu não consigo entender porque eles são tão manhosos assim na moral eu acho que tem um pouco da síndrome do irmão mais velho com relação ao Noel e o Liam porque ele é um viciado historicamente já estava viciado em bebidas então ele tinha um comportamento extremamente errático nos shows e eu acho que isso certamente sempre incomodou muito o Noel porque o Noel sempre foi mais certinho em termos artísticos sim, eu acho que além disso o Liam ele é muito provocativo com o irmão dele isso é insuportável tudo que o Liam pode fazer pra xingar o Noel pra falar mal do Noel pra desmerecer o Noel ele faz o que não quer dizer que eu tô defendendo o Noel porque eles ficam nessa briguinha pra sempre isso é insuportável mas eu consigo compreender pelo menos o lado dele porque o outro é muito pior do que ele What's the Story Morning Glory já teve uma vibe um pouco mais mais tranquilinha diferente do do último né Definitely Maybe que tinha uma guitarra bem mais distorcida e tal esse The What's the Story Morning Glory já tem algumas baladas muito boas tem a famosa Wonderwall que todo mundo conhece uma pessoa pode não conhecer Noel e Liam Gallagher mas com certeza já ouviu Wonderwall uma vez na vida isso aí não tem dúvida não nem que seja a versão do Ryan Adams eu nunca ouvi essa sabia esse álbum tem também Some Might Say que ficou em primeira nas paradas do Reino Unido por tipo quase um ano inteiro metade do ano Cast No Shadow o X Electric Morning Glory que é o nome da música que dá o nome do álbum é uma música sensacional Champagne Supernova é um clássico né a versão remasterizada também vale muito a pena ouvir porque tem alguns singles que foram lançados no lado B e não estão inclusos no álbum então é um álbum incrivelmente sensacional um dos meus favoritos uma coisa que ficou muito clara sobre o Wazes é que a musicalidade e as letras da banda são Noel total o Wazes nos seus primeiros anos dependeu totalmente dele para existir porque sem ele não existiria música do Wazes mas quem é a cara e a voz da banda é o Leon e eu acho que isso que é o grande ponto de tensão porque o Noel ele é um músico completo ele tecnicamente não precisa de ninguém mas para o Wazes ter se se estabelecido de fato eu acho que a personalidade do Leon contribuiu com tudo principalmente por ele querer ser esse John Lennon dos anos 90 sabe de ter essa postura dele que de certa forma chama atenção inclusive ele carrega essa persona até os dias de hoje Pedro você acha que eles imitam os Beatles? todo mundo já falou isso para mim e eu sempre falei cara não tem nada a ver mas eu parei para pensar esses dias porque pode ter muito a ver com as guitarras distorcidas né que dá um efeito diferente na música se você parar para pegar alguma música e tirar a guitarra distorcida provavelmente ela vai caber em Robert Soul e Revolver bem provavelmente você vai conseguir encaixar ela ali então assim é bem possível eles fazem diversas referências aos Beatles tem música que fala Tomorrow Never Knows Yellow Submarine tem fala Don't Look Back In Anger ele fala I'm Gonna Start A Revolution From A Bat fazendo referência ao John Lennon que fez protesto na cama lá com o Yoko então referências tem muitas eu não sei se tem intenção de imitar mas eu acredito que não é só referenciar mesmo inclusive eles fizeram um cover né dos Beatles nessa época de I Am The Warriors eles fizeram um cover também de Got To Get You Into My Life tá na versão remasterizada de What's The Story Morning Glory agora sobre o álbum do Blur é engraçado que embora a banda não tenha conseguido alcançar o mesmo sucesso do Wazes foi nesse álbum que eles apareceram pela primeira vez nas paradas dos Estados Unidos então de alguma forma eles ainda conseguiram expandir um pouco da popularidade que eles tinham alcançado com Park Life o Great Escape é o último álbum bridge pop da banda mas eu já tenho a impressão de que ele começa a adentrar algumas coisas que eles inaugurariam com mais força no álbum seguinte que é um álbum em que eles já mostram a pretensão deles por adentrar o que a gente chamaria de indie depois e é um álbum muito diverso ele é o meu álbum favorito do Blanc porque foi de certa forma o álbum deles que eu mais ouvi na época que eu comecei a ouvir a banda não é que necessariamente seja o melhor o melhor eu acho que indiscutivelmente é o Park Life disparado assim em comparação a qualquer outro álbum deles mas é um álbum que eu gosto bastante e depois desse álbum eles fizeram um álbum ao vivo se não me falha a memória no Japão e aí depois eles partiram para o álbum seguinte deles que seria lançado somente em 97 só que entre 95 e 97 tem uma série de outras bandas que ajudaram a formar o bridge pop essa cena que também lançaram álbuns que tinham certa influência e que alcançaram muito sucesso porque se a gente for parar para pensar bem em 96 a única das quatro grandes bandas que lançam o álbum é o Sweetie e Sweetie lançou um álbum que é plenamente rock alternativo não tem nada de bridge pop nele o Blur não lançou o álbum o Waze não lançou o álbum e Neil Pup e em 95 você tem a Justine Frischman que foi a ex-namorada do Brett Anderson que formou o Sweetie e que foi namorada do Damon Albany depois do Blanc ela montou uma banda chamada Elástica não sei qual a pronúncia e eles lançaram um álbum intitulado em 95 inclusive é um álbum bastante respeitado e ela era guitarrista dessa banda o Damon Albany participou das gravações desse álbum e ele é um dos álbuns mais importantes do bridge pop você tem outra banda que também estava ali na esteira do bridge pop que era o The Verve que eles lançaram se não me falha a memória é um álbum em 95 que era Northern Soul e em 97 eles lançariam eles chegariam ao auge com o álbum Urban Ems que tem aquela música que tem aquelas cordas que foram tiradas de outra música dos Rolling Stones que depois os Rolling Stones processaram eles eles perderam o direito da música é uma grande história mas é uma das músicas mais icônicas do bridge pop Bittersweet Symphony é a música mais importante da carreira deles mas voltando em 95 você tem outra banda muito importante que foi o Super Grass Super Grass lançou dois álbuns também muito importantes o mais relevante deles foi em 95 que é a Show do Coco que tem o hit All Right o Radiohead também é outra banda que às vezes associou ao bridge pop embora ele também siga um pouco dessa coisa de ser muito mais rock alternativo do que necessariamente com a estética do bridge pop mas o The Bands que é o álbum dele de 95 ele tem alguns elementos do bridge pop e foi o álbum que deu a notoriedade pra eles depois do single Creepy depois que eles estouraram com Creepy no álbum primeiro deles que foi o Pablo Roney eles conseguiram realmente manter o sucesso com esse álbum que foi o The Bands com principalmente o single Fake Plastic Trees que é uma música mais acústica mais violão eu acho até que principalmente o álbum The Bands o vocal dele parece muito com o The Bands então até caberia encaixar ele mas talvez só nesse álbum não sei é eu acho que também o caso do Radiohead é só nesse álbum muito semelhante a uma outra banda que é o Man Street Preachers que era uma banda do País de Gales que nós vamos lançar um episódio só sobre Man Street Preachers já tá inclusive gravado que é o álbum Everything Must Go o Man Street Preachers vinha de uma raiz pós-punk com uma certa influência hard rock em 94 eles lançam aí um álbum que é meio gótico super pesado que em português se chama Bíblia Sagrada e em 96 um dos integrantes ele se suicida e a banda já vai pra um caminho mais leve que foi na verdade já preparado antes mesmo dele morrer foi uma coisa natural Everything Must Go foi o grande álbum bridge pop de 96 inclusive fez a banda ganhar o Bridge Awards duas vezes eles ganharam em 97 por causa de Everything Must Go e eles ganhariam de novo no ano seguinte e o principal single desse álbum foi a música Designed for Life só que o Man City Preach é bem parecido com o Radiohead nesse aspecto por isso que eu falo que das bandas dos anos 90 eu prefiro as duas é que as duas tinham uma veia mais politizada e muito mais crítica do que o comportamento de establishment do Bridge Pop e aí de certa forma eles se desvincularam disso muito rápido eles não participavam tanto dessa cena até porque chegou um certo momento que eles começaram a se sentir culpados e começaram a se achar vendidos eles mesmos então é algo bem curioso mas a gente vai falar mais especificamente sobre Man City Preachers no episódio sobre eles que vai sair aí futuramente e outra banda que também conseguiu um sucessinho bom em 96 foi o Ocean Color Sien que eles lançaram um álbum chamado Mostly Shows que tem o single The Day We Go To Train que é o grande hit do álbum mas tem algumas outras músicas que fizeram um sucessinho inclusive se não me engano eles tocaram com Noel nesse álbum só que em um show e aí foi pro conteúdo bônus remasterizado edição de 20 anos desse álbum e é engraçado que essas bandas elas se dialogam a gente tá falando aqui sobre álbuns específicos pro episódio não ficar muito longo mas o Man City Preachers em 94 tocou junto com o Bernard Butler e tocou uma música da Sweetie o Elê Chica como eu já falei a Justine era ex-namorada do Brett Anderson e depois namorou o Damon Albany o Ocean tocou com o Noel então assim essas bandas estão sempre ligadas uma a outra mas a gente precisa falar sobre a decadência do Bridge Pop e a decadência do Bridge Pop começa também em grande parte entre o relacionamento entre o Noel e o Leanne e o acústico do Oasis pela MTV o Oasis foi convidado pra poder aparecer no acústico da MTV só pra lembrar o acústico MTV nos anos 90 tinha aquela força muito grande artistas mundialmente faziam seus registros acústicos e é claro que eles não iam perder a oportunidade de ter uma das maiores bandas da época pra gravar um registro acústico então a expectativa era muito grande chegou no dia da gravação o Leanne falou que não ia participar porque ele não estava passando bem parece que ele estava gripado ou alguma coisa nesse sentido o Noel ficou muito bravo com muita raiva e ele falou quer saber eu vou cantar essas músicas e aí o que aconteceu o Leanne na hora da gravação encheu a cara subiu lá na parte superior do espaço de gravação enquanto o Noel cantava todas as músicas que eram da composição dele o Leanne ficava lá de cima bêbado provocando e xingando o irmão dele durante a gravação do acústico MTV do Wazes resultado o acústico MTV do Wazes não foi lançado esse é um dos casos que eu disse que o Leanne era provocativo até por eles serem irmãos ele quer provocar sempre pra sei lá provocar mesmo não tem nenhuma razão pra ele dizer assim não existe cara você eu no lugar do Noel Gallagher eu ficaria puto e saia na hora eu também cara eu não agotaria tanto pra ter ele e aí essa treta entre eles acabou crescendo ainda mais no álbum seguinte né que foi digamos assim o que as pessoas costumam dizer que foi o grande desastre do Britpop que foi o álbum que realmente enterrou o Britpop de vez é um álbum que teve até umas críticas positivas no começo mas é extremamente super produzido acho um álbum forçado até não gostei muito não tem algumas músicas que salvam mas no geral é bem forçado tem algumas músicas legaizinhas e tal tipo Don't Go Away Stand By Me mas no geral ele é muito super produzido uma produção exagerada e daí acabou tendo umas críticas demais a galera que falou nossa mas isso aqui tá ficando chato tá ficando forçado e foi aí que o Britpop começou a decair de vez a galera já tava pensando em outros movimentos já tava enchendo o saco dessa recepção essa volta pros anos 60 70 eu acho que uma banda que entendeu muito bem isso foi o Blanc porque o Blanc no álbum deles auto-intitulado em 97 já deu uma certa mudança no som e foi nesse álbum que eles fizeram um grande hit deles que é Song 2 Song 2 que é a música que todo mundo conhece do Blur esse aí não tem como não conhecer também é o Underworld do Blur e aí nesse álbum também de certa forma em 97 como a gente tava falando sobre as outras bandas o Pup ele só lança o seu álbum seguinte em 98 que é o This is Redcore que já é um álbum já um pouco mais diferente e isso ele como eu falei em 96 já um ano antes desse fim do Britpop lançou o Comic Up que foi o primeiro álbum que foi sem a participação do Bernard Butler porque o Bernard Butler ainda contribuiu com algumas coisas do álbum anterior ele saiu no meio das gravações e o guitarrista que substituiu ele que se não me engano é o Richard ele assumiu por completo e o Comic Up ele é o álbum mais radiofônico da banda tem vários hits como Trash Filmstar Sweetie ficou cada vez mais experimental em 99 eles lançaram Red Music que é um disco que tem uma coisa mais eletrônica e diferente foi o auge do vício em crack que o Brett Anderson tinha o Blur flertou ainda mais com o Indy no álbum 13 em 99 que foi um álbum que já começou a cair um pouco o nível tem algumas músicas muito legais nesse álbum como Tender mas é um álbum que já deu um pouco da queda da popularidade deles acho que eles já não estavam tão interessados com o mainstream eles já tinham ali quase 10 anos de carreira estavam no auge eles inclusive lançaram uma coletânea de grandes sucessos em 2000 mas você vê que todas essas bandas elas estavam dando uma demandada geral e aí com as bandas do panteão do Breach Pop realmente perdendo espaço as bandas que ganharam espaço foram as bandas que assumiam o rótulo do rock alternativo então o Radiohead ganhou um culto assim imenso em 97 eles lançaram aqui com o Period que é um disco que tem nada a ver com o Breach Pop o Man City Preaches em 97 foi a grande banda do Breach Pop eles caminharam rumo ao rock alternativo e foram surgindo outras bandas mais novas que foram reavivando uma estética que o pessoal chama de pós Breach Pop mas eu nunca consigo entender muito bem o que seria o pós Breach Pop porque ele está tão colado no Breach Pop em si que a única definição realmente mais consistente que se tem sobre o pós Breach Pop é que o pós Breach Pop ele pega a influência do próprio Breach Pop e junta com o pós Grunge dos Estados Unidos essa é a única diferença entre eles só que as bandas elas coexistem ali naquela mesma época é algo muito grudado muito, muito junto cara, e na real tem muita música diversa também por exemplo Kine e Stereofonics Stereofonics é uma banda extremamente semelhante com Oasis e Kine que é uma banda totalmente nada a ver um estilo totalmente diferente Coldplay é a mesma coisa então não tem muita consistência mesmo não e falando sobre essa questão do fim do Breach Pop 97, 98 eu preciso falar que a banda mais mais famosa no Reino Unido em 98 mais uma vez foi o Man City Preachers eles lançaram o álbum This Is My Truth Tell Me Words que é um disco que apesar de ser muito radiofônico é um disco que vendeu 5 milhões de cópias no mundo ele é um álbum muito politizado a primeira música fala sobre os refugiados a segunda música fala sobre matar fascistas e é uma banda muito politizada mas é um disco bastante assim esteticamente mais leve e eles ganharam dois prêmios do Breach Awards e Elêchica que lançou o álbum em 95 não lançou mais nenhum grande álbum depois porque os membros se afundaram em drogas o The Verve lançou seu grande álbum em 97 depois caiu Sweetie lançou lá o Red Music em 99 mas o Brad Anderson lagou o crack e quis fazer algo mais consciente um álbum mais ensolarado que foi a New Morning depois desse álbum a banda digamos assim recebeu muitas más críticas e eles pararam de vez a banda só voltou em 2013 nesse meio termo ele se juntou com o Bernard Butler e os dois fizeram as pazes e lançaram uma banda uma super banda chamada The Tears que lançou um álbum em 2005 sensacional o Wazes continuou lançando vários álbuns com a diferença sobre o de pop parou em 2008 e o Noel acabou parando com a banda e tal o Blanc também com essa coisa do indie o próprio Damon Albany queria fazer algo diferente ele montou o Gorillaz em 99 2000 e o Gorillaz influenciou o Blanc porque eles lançaram um álbum em 2013 que foi o Fintank que é um disco que tem aquela coisa bem né diversa do Gorillaz mas como o guitarrista do Blanc deixou a banda a banda virou um trio ficou aquela coisa meio estranha a banda parou e só voltou em 2009 e lançou o Diskinet em 2015 o Pup parou em 2002 reuniu em 2013 mas não lançou nenhum álbum relevante então dá pra ver que esses artistas eles ficaram bem ali o ponto de inflexão deles foi em 98 como a gente tinha falado antes começou a surgir uma cena musical digamos assim que era concomitante com o desastre do Britpop que era o pós-Britpop que é a mistura da sonoridade do Britpop com o pós-grunge e você tem algumas bandas que fizeram nomes desses lugares como por exemplo Catatúnia que lançou um álbum muito importante em 98 que foi International Velvet e também nós tivemos Stereophonics que veio da mesma origem eu acho que se não me engano da mesma cidade que o Man City Preachers lá no país de Gales que lançou seu primeiro álbum em 99 que tem aquela coisa muito parecida com o Wazes e você tem que é a maior banda do pós-Britpop na verdade nessa fase inicial que foi Travis Travis era uma banda escocesa e eles atingiram realmente o auge deles inclusive com o apoio do Wazes que foi o álbum The Man Who em 99 e o The Man Who assim ele é um disco sensacional ele tem várias músicas muito legais o álbum tem uns 5 6 singles muito bons e eles tem uma faixa nesse álbum que mostra o tanto que eles são influenciados pelo Britpop que eles fazem referências a 3 músicas e dessas 3 músicas duas uma é o On The Roll do Wazes e a outra é a Design For Life do Man City Preachers e eles fazem referência exatamente a essas músicas sabe em 99 esse álbum deles foi produzido pelo Nigel Goldrick que é o cara que produziu trabalhou com o Radiohead em todos os álbuns desde o The Bands o Nigel Goldrick na verdade se tornou o produtor musical mais importante eu acho do Reino Unido durante um longo período porque ele produziu aqui com Pure e aí ele se tornou um produtor muito respeitado produziu Travis produziu Beck também naquela fase dele mais importante ali em 2002 em 98 e ele produziu Paul McCartney em 2005 lá no Chaos and Creation que a gente falou lá no episódio 50 em 2001 o Nigel foi e produziu de novo o Travis o álbum Invisible Band que tem um dos maiores sucessos da banda que é a música Sing e você tem duas bandas que surgem e aí um pouco depois e que eu acho que pegam um pouco da estética do Radiohead porque o Radiohead mesmo não sendo associado ao Bridge Pop com o Key Computer eles mudaram a cultura britânica assim musical acho que de uma forma muito significativa né porque o Key Computer ele é basicamente a referência dentro do século XX de como seria a música no século XXI Radiohead é essa banda que quebrou barreiras embora muita gente odeie e Radiohead é uma banda muito cultuada muito respeitada porque eles quebraram muitas barreiras e duas bandas que surgiram com a influência do Radiohead é o Coldplay e o Keene e isso se a gente não falar do Music o Music não tá nessa coisa do pós-bridge pop mas o Music tem uma influência assim do Radiohead monstruosa e o Coldplay e Keene mais ainda o Coldplay tem aquela fase inicial que é bem ligada ao pós-bridge pop né o álbum dele de 2000 e eles lançaram o álbum dele de 2002 que tem a música The Scientist que é o álbum de maior sucesso deles que é o álbum que inaugurou aquela estética da banda do início dos anos 2000 que tem aquele rock mais baseado em piano e que tornou o Coldplay a banda mais famosa ali da década acho que nenhuma banda teve um sucesso mais mainstream do que o Coldplay nesse período e Keene surge um pouco tempo depois com a mesma estética com aquela influência do Coldplay com a influência do Radiohead com influência pós-bridge pop só que o Keene é muito uma banda de piano mas é de piano também por uma questão de convenção eles tinham um guitarrista o guitarrista saiu da banda eles não tinham substituto e pensaram bom, a gente tem teclado então a gente vai fazer uma música de teclado e acabou que ficou firmado com uma estética da banda uma música de teclado então talvez a última grande banda pós-bridge pop foi o Keene e o próprio Keene depois também foi colocando um pouco mais de guitarra no som principalmente de 2008 pra frente então é esse que é o cenário digamos assim pós-bridge pop assim como o bridge pop o pós-bridge pop também não tem aquela coisa muito do seu período de fim mas lá já 2005 2006 você tem uma banda que estoura bastante que é o Arctic Monkeys e o Arctic Monkeys ele já vem numa estética totalmente diferente que não tem nada a ver com o bridge pop e aí ele se torna uma grande banda acho britânica desse período sucessor voltando rapidinho o Keene o Keene que é uma das melhores bandas que eu conheço é uma banda que eu acho que não tem nenhum disco ruim eles vão lançar um novo inclusive agora em dia 20 de setembro todo mundo provavelmente já ouviu a Summer Only We Know é uma versão de cover claro na propaganda da Vivo se não me engano é a música mais famosa deles no momento pelo menos aqui no Brasil é o grande o grande hit deles a música mais ouvida inclusive junto com Everything's Change que é do mesmo álbum isso é é uma banda que eu recomendo pra todo mundo que eu conheço porque tanto ela tanto a carreira solo do Tom Chaplin que lançou o álbum final do ano passado são duas coisas perfeitas muito boas pra quem gosta de música mais lenta igual eu mais melancólica mais mais melosinha mesmo eu gosto muito de Kine só que eu comecei a adotar Kine como meu git pleasure porque tem muita gente que acha Kine uma banda horrível e eu fiquei muito surpreso por isso então Kine é meu git pleasure é uma banda que parece que muita gente acha que é ruim mas eu gosto e acho que seja bom a discografia deles eu realmente gosto bastante assim eles não tem nenhum álbum que eu ouço e falo assim esse álbum é um clássico mas todos os álbuns dele tem bons momentos tem algumas faixas que não são lá grandes coisas mas muitas faixas muito boas eu gosto de quase todos os álbuns dele talvez o Perfect Symmetry que não é lá tão bom e aquele EP dele de 2010 que é bem estranho que é o Night Train você fala do Perfect Symmetry e é o que eu tenho mais carinho porque foi o primeiro que eu conheci que tipo meu pai me apresentou ele há uns anos atrás foi o primeiro que eu conheci e quando eu penso em Kine eu já lembro em Perfect Symmetry não é meu favorito também mas é o que eu tenho mais carinho é engraçado porque ele é o álbum Am Your Day porque ele é o álbum que colocou guitarras no som da banda e ele não foi bem recebido até hoje as pessoas têm um pouco de trauma desse álbum o meu álbum favorito é o de 2006 o Under Time Sea porque eu acho que é aquele álbum o álbum mais maduro da carreira deles e só para poder fazer uma ideia aqui com relação ao do tanto que o Bridge Pop influenciou a música no mundo tem dois casos muito curiosos do Bridge Pop no Brasil o primeiro caso é o Skunk o Skunk é uma das melhores se não a melhor banda de rock do Brasil dos anos 90 ao lado dos Raimundos eu acho que não teve nenhuma banda que tem uma discografia tão consistente quanto o Skunk e o Skunk já vinha com um certo flerte com a música brasileira ali de 98 2000 com uma certa influência Bridge Pop mas o auge deles que tem uma certa influência Bridge Pop é o álbum dele de 2003 o Cosmotron que é um álbum que eles dizem que eles estavam ouvindo muito Beatles e muito Clube da Esquina bom se um artista volta a ouvir Beatles e começa a fazer algo influenciado pelos Beatles em pleno anos 2000 ele está fazendo alguma coisa da Bridge Pop e esse álbum tem várias coisas que tem aquela pegada mais Bridge Pop tipo vou deixar pegadas na lua então tem muita música nessa pegada mais radiofônica é uma banda que mudou muito em poucos anos porque Calango é um álbum totalmente diferente do Cosmodron sim 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 eles já foram mudando um pouco ali no Samba Poconé o Samba Poconé já tem um pouco mais a cara do Calango é o álbum favorito deles eu inclusive tenho ele aqui em casa mas aí do do Siderado pra frente já começou a budar bastante e outro caso que é um caso já menos conhecido é que no meio religioso principalmente esse no meio mais protestante você teve um movimento que é um isso aí é um longo assunto que é chamado de Novo Movimento o que é o Novo Movimento? é um movimento de bandas de rock que tinham uma influência pós-bridge pop ou seja influência bridge pop mas influência pós-grunge que não gostavam muito do rótulo religioso eles preferiam falar de questões relativa a questões de crença mas também temas que não eram relativos a isso e por isso eles não adotavam o rótulo e aí tinha uma banda que fazia parte desse rol que é a Hero Iris que é uma banda de Florianópolis em Santa Catarina que eles lançaram um álbum que tem uma influência de Travis monstruosa acho que é a banda de cabeceira deles tanto é que se você ouvir esse álbum e comparar com The Man Who você vai ver várias referências sabe? no som deles tem uma coisa também de Man City Preachers tem uma coisa de Oasis então é muito curioso você pensar que uma banda entre aspas religiosa do Brasil tinha os integrantes viciados em bridge pop e pra gente falar sobre bridge pop na mídia hoje a gente precisa retomar então o caso de três grandes bandas que é Sweetie Blur e Oasis Sweetie como eu falei voltou em 2013 lançou um álbum que foi muito bem recebido inclusive eles lançaram se não me falha a memória no mesmo mês que o Bowie voltou a carreira e foi uma coincidência muito bizarra porque uma banda que tinha influência do Bowie parou e voltou na mesma época que o Bowie também tinha parado e voltado então eles lançaram esse álbum lançaram outro em 2016 que foi aclamado lançou um em 2018 que completou e eles estão muito bem artisticamente mas é uma banda que já está dentro do rock alternativo o Blur voltou em 2015 o Damon Albany por uma época ficou só focado no Gorillaz ele montou uma banda paralela chamada The Bad The Good The Queen que tem um guitarrista do The Verbe tem o baixista do The Clash tem vários integrantes conhecidos e eles lançaram um álbum em 2007 e voltaram a fazer em 2018 o Damon Albany é um cara extremamente produtivo o cara não para ele voltou com o Blur aí em 2014 ele lançou um disco solo em 2015 ele lançou o álbum do Blur em 2016 ele anunciou a volta do Gorillaz em 2017 ele lançou o Humans do Gorillaz que inclusive tem a participação do Noel numa das faixas em 2018 ele lançou um álbum de novo do Gorillaz e lançou um álbum do The Bad The Good The Queen e esse cara não para definitivamente e para poder falar um pouco sobre Gorillaz é importante falar que essa parceria do Damon Albany com o Noel é muito improvável porque eles eram quase inimigos públicos mas com o passar dos anos os dois construíram uma amizade porque em termos de fama de popularidade os dois conheceram o Billsines eles viveram essa época como ninguém viveu então eles acabaram digamos assim fazendo tendo uma certa relação pessoal muitos anos depois e hoje eles são parceiros musicais o Noel ia chamar o Damon para poder gravar no disco dele de 2015 só que não deu tempo de incluir o Damon na participação já o Damon chamou ele para o Ilmans do Gorillaz e por causa disso o Leon começou a xingar o Damon Albany no Twitter e numa entrevista depois do lançamento do álbum se eu não me engano o álbum Ilmans o Noel foi perguntado sobre isso numa entrevista ao lado do Albany e ele falou ninguém liga para o Leon mas eu acho que essa é a ideia que une os dois você odiar o Leon é um ótimo motivo para os dois serem amigos é faz todo sentido e é muito engraçado porque o Wazes terminou em 2008 e ao contrário de que talvez muita gente esperasse que o Wazes poderia continuar o Wazes acabou o Noel montou uma nova banda começou a discografia em 2011 então ou seja ele jogou mesmo o Wazes no passado falou que a banda nunca mais ia voltar embora esteticamente musicalmente ele ficou bem parecido com o Wazes o primeiro álbum e o segundo é praticamente idêntico sim em 2017 foi o ano que ele realmente decidiu mudar um pouco e ele começou a pegar uma influência dense e lançou o álbum o Beauty the Moon inclusive ele lançou um EP em 2019 que pega um pouco dessa estética já o Leon juntou uma equipe de compositores já que ele não compõe sozinho e fez um álbum solo em 2017 com o som do Wazes e tudo mais e o Noel até disse que as músicas do Leon até os filhos do Noel sabem fazer melhor mas eu gostei do disco dele o Leon Gallagher inclusive vai lançar o segundo álbum dele agora em 2019 o Why Me Why Not ele já lançou já lançou EP o One of Us no momento que esse episódio estiver lançado o álbum já saiu e ele estava preparando um documentário também e o Noel barrou todas as composições dele para esse documentário ele tem que fazer o documentário sem as músicas do Noel é muito bizarro os singles que o Leon Gallagher lançaram foram muito bons eu curti bastante os quatro que ele lançou diferente dos que o Nolan Gallagher lançou esse ano porque tem uma vibe mais eletrônica nessas do Leon Gallagher eu não curti muito não Black Sardense ser meio esquisitinha Harry Rose é boa mas de resto eu não curti muito não eu gosto desse lado mais experimental dele porque eu acho que ele está tentando não ficar na sombra do Waze sabe e para um artista que já está mais velho um artista que está mais velho geralmente eles ficam mais acomodados e o Noel é menos acomodado mas eu acho que para finalizar sobre essa coisa da treta do Waze com Blur já terminando aqui o nosso episódio eu acho que a coisa mais tensa entre os dois foi a questão do Leon ter atacado o Noel a partir da da filha dele ele usou a conta se não me engano do Instagram da filha para poder mandar uns ataques para a esposa do Noel e aí ele falou que não ia deixar isso barato de jeito nenhum é criança de 10 anos briga mesmo é normal enfim esse é o nosso episódio sobre Breach Pop se você quiser saber mais referências sobre Breach Pop está lá no nosso site nós temos alguns links algumas matérias tem uma lista da Pit Fork dos 50 melhores álbuns do Breach Pop que a gente vai deixar lá que tem muita coisa legal muita indicação interessante Pedro muito obrigado mais uma vez pela participação do Introvertendo você é o nosso quinto Beatle obrigado por me chamar é sempre um prazer estar aqui com você agradeço ao Luca também por estar aqui com a gente então só para finalizar já queria deixar uma frasezinha bem reflexiva lembrando que Skunk é melhor e superior ao Wazes é só isso uma boa noite um bom dia uma boa tarde para todo mundo e só mais uma coisa se você quiser acompanhar o Pedro ele tem um podcast que é o For The Win e também você tem o seu Twitter isso exatamente pode me seguir lá no Twitter PH Underline Kist se você gosta de basquete gosta de espois americanos pode ouvir o nosso podcast lá For The Win 4 The Win em inglês e é isso Olá pessoal que acompanha o Introvertendo eu venho aqui fazer alguns recados muito importantes para vocês mais importantes do que aqueles que eu tenho mandado ultimamente na verdade dessa vez não vou ler nenhum e-mail e eu estou gravando pela terceira vez isso porque as duas outras vezes que eu gravei eu falei de uma forma muito dura e eu não quero ser duro mas eu venho falar de um negócio bem chato até em certa medida que é o seguinte o Introvertendo como vocês sabem começou com 5 pessoas era eu Michael Marcos Otávio e Luca e claro nós também tínhamos mais algumas pessoas que passaram pela equipe que não estão mais com a gente como a Letícia Lins inclusive eu postei nesse domingo uma foto dela eu reencontrei com ela lá no Naya que é um núcleo um núcleo de na verdade uma associação formada por pais de autistas que enfim desenvolve vários projetos tem vários autistas participando dessa associação é um espaço podemos dizer assim realmente inclusivo enfim nós tivemos aí a primeira fase da equipe que tinha a Letícia que tinha os membros originais e essa equipe foi mudando por uma série de motivos compromissos enfim sabe como é que é vida de estudante não é fácil então nem todo mundo podia se dedicar de uma forma muito grande e como compensação eu chamei o Paula Larconha Thaís para participar do podcast desde outubro e eles estão na nossa equipe vendo também que faltava mais mulheres autistas na equipe eu fui chamei a Yara isso se não me falha a memória em dezembro janeiro conheci ela no Twitter e o nosso podcast ficou assim oito pessoas e aí eu via que ainda tinha um desafio de ter mais mulheres na equipe porque nós somos um podcast predominantemente formado por homens e com um público predominantemente feminino é uma contradição inclusive eu e o Luca tivemos a ideia de publicar um texto a gente publicou no Instagram no Facebook se não me falha a memória também no Twitter para perguntar a opinião das mulheres sobre o nosso podcast se tinha que ter mais participação feminina e aí nós somos um podcast de oito pessoas a maioria dos podcasts no Brasil tem geralmente as vezes três, quatro quatro pessoas produzindo conteúdo nós somos oito então nós achamos um número bem considerável nós somos praticamente o Titãs o Titãs era uma banda de oito integrantes e não ganhou mais gente foi diminuindo então é é essa a diretriz que a gente vai seguir então só quero dizer aqui nesse áudio que a gente não tem a pretensão de incluir mais ninguém na equipe a gente sabe da importância de se ter mais mulheres no podcast e a gente vai usar outras técnicas para isso mas a gente não pode incluir mais gente na equipe porque isso é um esforço muito grande para incluir pessoas é um esforço muito grande para avaliar se essa pessoa vai combinar com a gente que essa pessoa ela pensa da mesma forma que nós porque nós temos uma visão sobre a comunidade do autismo que o nosso lema de uma forma geral é por uma comunidade responsável a gente tem muito cuidado com aquilo que a gente fala a gente pode falar besteira uma hora ou outra nós podemos colaborar com as discussões sobre autismo mas nós temos uma responsabilidade em tudo que a gente fala então não dá para a gente colocar qualquer pessoa para falar e aí qual foi a solução que a gente encontrou e que a gente ia implementar vocês devem ter percebido que pelo menos de uns 15 episódios para cá a gente tem gravado com muitos convidados convidados que sejam pessoas próximas nossas ou pessoas da comunidade a gente fez por exemplo o episódio com o Victor Mendonça que é produtor de conteúdo a gente já fez vários episódios com o William Timura nós temos aí outras pessoas que produzem conteúdo na comunidade que estão no radar a gente não fez convites ainda formais mas são pessoas que a gente acompanha a gente quer entrevistar todo mundo a gente quer entrar em contato com as pessoas e ao mesmo tempo nós recebemos com muita frequência a gente falando assim ah eu sou autista e quero participar do podcast e para atender essa demanda o que que a gente tinha decidido junto com o pessoal nós íamos fazer os episódios normais do nosso podcast como vocês já conhecem com a gente discutindo temas autisticamente e cada episódio traria a participação de um ouvinte que fosse autista e nós começamos isso conversando com seis pessoas seis pessoas que tinham se oferecido para gravar conteúdo só que no meio desse processo nenhum desses contatos foi para frente por uma série de motivos um deles foi o fato das pessoas não responderem mais nossas mensagens o segundo foi da gente conversar com as pessoas marcar a data de gravação e no dia da gravação a pessoa não apareceu ou não dar uma resposta consistente do porquê que não vai participar então essas seis experiências foram muito desgastantes para nós foram muito chatas e aí a gente decidiu que como regra geral isso deixando bastante claro para o nosso público porque transparência é importante nós não vamos incluir gente nova como membros fixos primeiro lugar e segundo toda a participação do nosso episódio vai ser escolhida a dedo por nós então se você ouve o nosso podcast quer participar do introvertendo você torça para que um dia a gente te convide porque é muito chato a gente recebeu uma mensagem de alguém falando que quer participar a gente abre o espaço porque a gente entende que o introvertendo é um projeto legal de ser democrático digamos assim que as pessoas tenham espaço porque a gente sabe que dentro da comunidade do autismo há muita tensão há muita coisa desagradável mas ao mesmo tempo as pessoas precisam entender isso aqui deixando bem claro que nós só usamos um projeto com um estilo com uma forma de produzir e que a gente não dá conta de tudo certo então o que a gente vai fazer é o seguinte a gente vai manter a nossa política de trazer mais gente da comunidade de principalmente mulheres porque isso é importante e a gente está pensando em formas de estruturar isso mas nós não vamos chamar ouvintes nossos para os nossos episódios não aqueles que a gente não conheça enfim acho que vocês conseguiram entender a gente não vai chamar gente que a gente não conhece a gente só vai chamar para o nosso podcast gente que a gente conhecer pelo menos o mínimo ou que tem algum gancho com a comunidade e que faça sentido fazer por exemplo um episódio de entrevista esclarecido isso tem outra coisa de muitos tempos para cá sempre aparece alguém perguntando para a gente se a gente tem um grupo no whatsapp no facebook algum grupo representativo do nosso podcast e aí eu preciso falar uma coisa gente a comunidade do autismo desde que eu fui diagnosticado eu frequentei muitos grupos de facebook de whatsapp etc e eu sempre verifiquei um comportamento em comum neles que é o seguinte todo grupo precisa de uma administração eficiente todo grupo que tem um administrador ou uma administradora ausente é um grupo comandado por gente responsável e eu não me considero uma pessoa que tenha um nível de responsabilidade e de tempo porque lembrando que a nossa equipe do podcast de uma forma geral são pessoas que trabalham a gente trabalha 8 horas por dia então a gente tem um monte de coisas na nossa vida fora o podcast pra fazer então a gente não tem a pretensão de criar um grupo do facebook nem nenhum grupo do whatsapp se você quer conversar com outros autistas a gente sugere você procurar a liga dos autistas que são parceiros nossos e tem um grupo nesse sentido mas nós o introvertendo não vamos criar só pra deixar isso bem claro que a gente não tá fazendo isso por exclusivismo ou porque a gente quer ficar distante da comunidade muito pelo contrário a gente participa ativamente da comunidade mas eu preciso trazer um exemplo do que eu tô falando este ano teve uma treta muito grande dentro da comunidade do autismo que foi relacionada a um grupo criado pelo apresentador da Record Marcos Mion a gente já falou do Marcos Mion lá no episódio 63 que é o episódio chamado o autismo no senso e o Marcos Mion fez uma coisa da qual eu particularmente discordo radicalmente esse foi na verdade esse na verdade é o grande ponto pelo qual eu no momento não simpatizo tanto com a figura do Marcos Mion espero que algum dia eu mude de opinião enfim mas basicamente é o seguinte o Marcos Mion criou um grupo no Facebook que hoje se chama Comunidade Pro Autismo e ele criou esse grupo e não administra o próprio grupo ele passou o grupo a administração pra outras pessoas essas pessoas não dão conta das demandas que tem lá aparentemente e esse grupo é basicamente um ringue de box é um grupo onde você geralmente vê pais brigando entre si ou pais falando coisas bem desesperançosas e não tendo nenhum tipo de apoio significativo é um grupo que você vê autista brigando com pai é pai brigando com autista é um ofendendo o outro é basicamente uma das coisas mais horríveis que eu já vi na comunidade do autismo se você quer ver o pior dos pais de autistas e o pior dos autistas você vai frequentar a comunidade pro autismo eu não tenho estômago pra isso eu entrei no grupo nos primeiros dias não aguentei sair então eu penso o seguinte frequentemente também nos outros grupos que eu frequento eu vejo muitos autistas falando de questões extremamente vulneráveis casos de estupro ou denunciando coisas muito chatas que passou como é que eu que já tenho um podcast que nós que já temos uma responsabilidade muito grande dentro da comunidade como é que a gente vai criar um grupo e não ter realmente uma administração eficiente a gente não vai fazer isso a comunidade do autismo é grande tem muita gente muitos pontos de vista então certamente tem gente com mais propriedade pra administrar um grupo do que nós então a gente não vai criar grupo só quero deixar isso claro não é exclusivismo a gente apoia outras iniciativas incluindo a própria liga dos autistas que tá aí realmente especializada em fazer isso e aí eu quero dizer o seguinte apesar da gente não incluir ninguém como membros fixos como eu disse a gente é basicamente o titãs se alguém sair do introvertendo hoje a gente não vai colocar ninguém no lugar a gente vai manter a nossa formação até a gente decidir que o podcast vai acabar e ao mesmo tempo também de nós escolhermos então os nossos possíveis convidados dos próximos episódios a dedo também quero dizer que se você gosta do nosso podcast continue mandando mensagens continue mandando seu feedback não é por isso que a gente vai ignorar o nosso público nós respondemos todas as mensagens de todo mundo se você é nosso ouvinte mandou uma mensagem pra gente pelo Instagram pelo Facebook pelo Twitter ou pelo e-mail né que é o nosso principal canal e a gente não respondeu manda mensagem de novo pra nós reforça porque a gente responde tudo pode ter caído na caixa de spam pode ter acontecido alguma coisa por que que eu tô falando isso antes de produzir podcast eu já fui ouvinte de podcast na verdade eu ainda sou e as vezes eu escrevia e-mails falando sobre episódios né comentando com toda aquela forma autística que muita gente também manda e aí as vezes os podcasters as pessoas que produziam conteúdo ignoravam meu e-mail nem sequer respondiam sabe pelo próprio e-mail e isso é muito chato é muito desgastante eu sei o quanto isso é doído então assim eu tenho uma preocupação pelo menos eu e a Thais Mosken que também administra a nossa caixa de e-mails de sempre estar de olho nisso então se por algum motivo a gente falhar não foi intenção nossa então reforça com a gente que a gente sempre vai responder a gente sabe que também é um risco do fato da gente tá fechando digamos assim entre aspas as portas de ter gente legal dentro da comunidade que poderia falar que poderia agregar e que não vai poder por causa do erro de seis pessoas né por exemplo mas eu espero que isso seja algo transitório tá eu espero que daqui a algum tempo eu consiga pensar em alguma forma de aproximar os nossos ouvintes que os nossos ouvintes consigam participar não sei sei lá um podcast paralelo quem sabe né imagina criar um podcast só pros fãs do introvertendo que quiserem produzir de forma independente não sei eu realmente quero ter uma solução se você tiver uma sugestão sabe de alguma forma que a gente possa resolver esse impasse sem que a gente tenha que ficar se desgastando pra ficar lidando com pessoas que não vão cumprir seus compromissos eu gostaria de ter dicas então por favor tá envie uma mensagem pra gente dê uma sugestão a última coisa que eu quero aqui é ser exclusivista ou ser grosseiro eu acho que a nossa comunidade na verdade tem que se unir tem que discordar sim dos pontos de vista que que não concordam afinal união pressupõe pensamentos relativamente parecidos não adianta de nada pessoas que pensam radicalmente diferente se unirem só em vista de uma validade externa mas eu penso que a gente tem que tem formas de se unir um pouco mais e de colaborar uns com os outros a questão é reiterando nosso podcast é uma produção independente a gente investe todo o nosso tempo todo o nosso esforço o nosso dinheiro nesse projeto e é muito chato a gente tentar ser mais inclusivos e não ter uma contrapartida das pessoas ou pior as pessoas nos tratarem mal pra vocês acreditarem gente tem gente tem ouvinte que manda mensagem grosseira pra nós as vezes já teve casos de gente nos ofendendo então assim é algo muito desestimulante pra nós e nós não vamos desistir por causa disso porque a maior parte do nosso feedback é positivo tem muito mais gente que gosta de nós então eu só tô falando isso mesmo pra deixar fixas essas três coisas então pra resumir primeiro ponto a gente não vai mudar a nossa equipe fixa nossa equipe fixa são esses oito podcasts que eu falei o que vier pra frente serão convidados segundo todos os participantes do introvertendo daqui pra frente serão escolhidos a dedo por mim e pela equipe e o terceiro se você escuta a gente continue mandando suas mensagens continue mandando suas críticas continue mandando seu feedback que a gente recebe e a gente responde tá certo? então sexta-feira agora tem episódio novo do introvertendo tem um conteúdo muito legal eu vou contar lá exclusivamente pela primeira vez como é que foi a viagem pra Belém como é que foi a vitória do introvertendo lá no prêmio Intercom e vou falar também um pouco do perrengue que eu passei do golpe financeiramente que eu levei que eu falei lá nas redes sociais e algumas pessoas não entenderam muito bem vocês vão saber tudo sobre isso e muito mais certo? então até sexta-feira e um abraço pra vocês e um abraço e um abraço e um abraço e um abraço